Olá, meus queridos amigos, eu hoje venho partilhar convosco quais são as vantagens de adquirir um kit e como é que os kits nos ajudam a resgatar o nosso poder pessoal. Porque hoje tive uma epifania, senti-me inspirada, digamos assim, a partilhar convosco, porque realmente a mim tem-me ajudado tanto e as pessoas à minha volta e as pessoas também já se inscreveram e que vão partilhando comigo. Mas na minha experiência, eu que estava tão contente por ainda não ter apanhado uma gripe, para não ter apanhado uma constipação, já ajudei o meu sobrinho a tratar uma, agora estou a ajudar a minha mãe que já está praticamente bem resolvida com essa situação e agora aconteceu comigo. Comecei com um comichão na garganta e já comecei a tratar de mim com os óleos essenciais. Então porque o que eu digo que é importante nós adquirirmos o kit? Isto aumenta com os top 10. Isto agora depende. Nós sugerimos os kits consoante o desafio de cada pessoa. Mas se nós adquirimos, por exemplo, os kits principais como o kit de casa, que foi aquele que eu adquiri, ao kit family, pronto, o kit family tem os óleos essenciais de 5 mililitros, não tem tanta quantidade e não tem o difusor. Portanto é que eu acho que o kit de casa reúne todas as condições para nos ajudar. Então, estou mesmo grata por ter este óleos na minha vida e por ter adquirido este kit. Agora já tenho uma quantidade de óleos essenciais e outros produtos. E como é que comprando um kit nos pode ajudar? Por exemplo, o kit vai nos ajudar com praticamente 85% das situações que são desafiantes para nós. Como por exemplo, dor de dentes, uma dor de cabeça, os problemas de pele, alergias, tudo o que tem a ver com o nosso sistema digestivo, com náuseas, com prisão de vento, cólicas, quando nos sentimos inchados ou nos dá a barriga, com a parte emocional. Só nestes 10 óleos essenciais já conseguem nos ajudar com isso tudo. E então, eu que agora estou com o princípio de gripe e comecei lá com o comichão, como é que a gente vai comatar este problema? Como é que eu ajudei a minha mãe? Como é que eu ajudei o meu sobrinho? E como é que todas as pessoas, pronto, que adquirem o kit de terra fazem? Elas vão utilizar 4 ou 5 óleos, às vezes até mais, mas pronto, para ajudar com a constipação. E vamos logo fazer ao roll-on as cápsulas com a bomba. Eu já partilhei convosco aqui um vídeo como é que nós podemos fazer. Essa bomba que nos vai ajudar com o nosso sistema, a fortalecer o nosso sistema imunitário e ajudar a resolver esta situação da vida. Então, eu tenho aqui 5 óleos. Pronto. Nós, para conseguirmos resolver esta situação, vamos utilizar estes 5 ou então 4, que é como eu partilho neste vídeo. E estes 5 óleos fazem parte deste kit. Também temos o Air. O Air também. O Air e o Dajestzen. Também são muito bons para nós colocarmos aqui no peito, colocar aqui no nariz, porque vai descongestionar. O pé, para mim, também é bom para descongestionar. Mas, em relação a esta situação, não é? Quando da constipação, eu costumo utilizar estes. E, se nós só utilizamos, por exemplo, um óleo essencial, não vai ser o suficiente. Pode ajudar com, pronto, cada garrafinha de óleo essencial do Terra, já nos ajuda de várias formas, não é? Não é só para ajudar com uma situação, mas com várias. Mas, quando nós nos deparamos, por exemplo, com uma constipação, com uma dor de dentes, com uma dor de... Nós temos ali aqueles 10 que nos vão ajudar com cada uma destas situações. E, se compramos um, isso já não vai acontecer. E o que é que vai acontecer? Vamos, novamente, voltar aos químicos sintéticos. E, uma das vantagens, não é? Ou adquirimos os kitas, é que vamos sentir realmente diferença na nossa vida. E sentimos-nos mais felizes. Porque estamos a conseguir cuidar de nós. Com todas essas situações, começamos a ter mais qualidade de vida. Conseguimos estar mais em controle da nossa saúde, do nosso bem-estar. Estas são as vantagens principais. Mas, não são só estas. Porque, ao adquirir um kit, nós... Pronto, temos logo uma conta gratuita. Ficamos com um site só para nós. Onde podemos fazer as nossas encomendas a 25% de desconto. Ao fazer as nossas encomendas... Todas as encomendas são revertidas em pontos. De 10% a 30%. Conforme aquilo que nós estamos dispostos a fazer, não é? Mas, recebemos sempre pontos de volta. E esses pontos... Passado um tempo, já temos ali uma quantia boa para adquirir alguns óleos essenciais de forma gratuita. Esta é outra das vantagens. Além disso, e depois, a Duterra também faz promoções fantásticas. Para nós adquirirmos mais produtos gratuitos. E este mês, se não sabem, este mês de Dezembro, nós temos a oportunidade de adquirir o Frankincense gratuito. Um óleo essencial que é um dos mais especiais na Duterra. Eles todos são importantes. Mas, pronto, o Frankincense é aquela base. E este mês, ao se inscreverem, ou com um kit de casa, ou ao fazerem uma encomenda de 200 PVs, se forem inscritos, já ganham a instala essencial de forma gratuita. E começam outras promoções. Além disso, outra das vantagens, especialmente como consultora, não é? Pronto, eu estou doente, hoje posso ficar em casa. Estou em casa, a tratar de mim, a cuidar de mim. Pronto, está bem que estou a trabalhar na mesma, não é? Estou a fazer este vídeo. Mas estou no conforto. E não só porque eu propus-me a fazer, não é? Por isso aqui estou eu. Além de outras vantagens, não é? Que nós conseguimos com consultor de bem-estar. Mas e depois eu também aí de partilhar convosco. Em relação ao kit de casa. Por que é que, para mim, este é o ideal? Porque nós temos 10 óleos essenciais de 15 mililitros. Já ganhamos desconto. Esta é outra das vantagens na Duterra. É ao comprar um kit, já ganhamos descontos nos próprios óleos essenciais. E, por exemplo, o kit de casa. Vem com este difusor maravilhoso. E eu estou... Já coloquei aqui, para me ajudar também a combatar esta situação. Pus aqui o on guard. Pus o on guard. Podia pôr também o air, para me ajudar com a respiração. Mas pronto, eu já adquiri outros óleos. Pus o eucalipto. Também é muito bom para limpar as nossas vias respiratórias. E, além disso, já está a limpar o ar das bactérias com on guard. E não sou só eu que recebo. Toda a gente recebe. Porque toda a gente está a sofrer. Porque estiveram no mesmo espaço comigo. E, meus amigos, se ainda não são inscritos e querem se inscrever, já sabem, podem falar comigo. E espero ter referido todas as vantagens. Espero ter-me lembrado todas. E até ao próximo vídeo. Mas sempre com muito amor no coração. E um grande beijão. Tchau. Tchau.